Durante o verão, a procura pelas praias e lagoas de Linhares aumenta significativamente e a quantidade de turistas que o município recebe faz com que os riscos de afogamentos aumentem neste período. Por isso, a Secretaria de Cidadania e Segurança Pública reforçou a segurança no local. O horário de trabalho dos guarda-vidas é das 8 às 17 horas. Após este horário, o número de profissionais passa a ser reduzido e os guarda-vidas ficam na praia até às 19 horas. A equipe conta com tendas, sombrinhas, cadeiras de praia, uniformes, filtro solar, óculos de proteção, apitos, máscaras de ressuscitamento, cordas e bolas de isolamento para garantir a segurança dos banhistas e realizar os primeiros socorros quando necessário. A ideia da Prefeitura de aumentar o número de guarda-vidas tem embasamento. Nós estamos numa terça-feira e o número de pessoas que estão praticando a Lagoa Três Pontas, uma das mais famosas de Linhares, é muito grande. São turistas que querem aproveitar o período de verão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o efetivo de guarda-vidas está devidamente treinado para orientar os banhistas sobre os pontos de perigo de praias e lagoas. O nível de maré e o melhor local para banho também está orientado. Não entrar na água após o uso abusivo de álcool e, principalmente, para que os pais não deixem crianças sozinhas na água, são orientações que os guarda-vidas passarão a dar nesses próximos finais de semana. O Corpo de Bombeiros fez um alerta importante para se respeitar as áreas próprias para banho e seguir as recomendações dos profissionais. As áreas de atuação dos guarda-vidas são Lagoa Juparanã Três Pontas. Oito guarda-vidas devem atuar de segunda a sexta-feira e 15 aos sábados e domingos. No Pontal do Ipiranga, 15 guarda-vidas atuam de segunda a sexta-feira e 29 aos sábados e domingos. Por voação, três guarda-vidas atuarão de segunda a sexta-feira e seis aos sábados e domingos. Em regência, quatro guarda-vidas atuarão de segunda a sexta-feira e oito aos sábados e domingos. Os cuidados devem ser redobrados pelos banhistas nas praias e lagoas de Linhares, já que o número de pessoas tem crescido muito. Só no Pontal, segundo autoridades, uma média de 20 mil pessoas tem passado por lá nos finais de semana e, por isso, a necessidade de ter novos guarda-vidas. E vem do Pontal a informação da primeira morte de um banhista que curtia dias de verão na praia. Os bombeiros afirmaram que a vítima de 54 anos passou mal durante o banho de mar e acabou morrendo.